Live Mundial FM Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, versículo 9. Bom, eu costumo dizer que quando a gente vence a nós mesmos, muitas vezes a gente vence o invencível, que é muito difícil a gente vencer pensamentos ruins, pensamentos negativos, o desânimo, o cansaço, a ansiedade e a tristeza. A gente às vezes fica frustrado com muita coisa. Nós precisamos estar vencendo tudo isso. E vencer isso é vencer o invencível, muitas vezes. É uma luta diária. A gente é como se tivesse que matar um leão por dia. O que a gente tem visto aí, e está na última moda agora, que se fala muito, é o feminicídio. A gente percebe que quando as pessoas têm que se fechar para elas, estar ali dentro daquele universo onde elas vivem e convivem, a gente começa a perceber que as pessoas começam a ter problemas. Então, a gente tem ouvido muito, 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 muito mesmo o feminicídio. E o abuso também de relacionamento, que fala relacionamento abusivo. A gente precisa saber entender, às vezes, algumas coisas na vida da gente. Espiritualmente, quando a gente fala em relacionamento abusivo, em seres que dominam o outro, em situações onde você vive cercada de regras, ou mesmo onde você não pode ser quem realmente você é, você pode ter sérios problemas na sua vida. Espiritualmente, isso é um crime. Espiritualmente, isso é como se você estivesse se anulando, como se você estivesse deixando de existir. A gente precisa, muitas vezes, saber entender um pouco as coisas. Porque nós somos e temos fraquezas. Nós somos, às vezes, muito fracos, em determinadas situações. Nós temos aí situações que pegam a gente, que a gente se sente muito enfraquecido. E eu digo que a anemia espiritual, ela toma frente, ela toma conta da gente. Tem muita gente que trata com psicólogo, tem muita gente que trata com psiquiatra, tem muita gente que está nos hospitais, muitas vezes, sentindo dores que não existem. Sentindo situações que, muitas vezes, você chega em casa, parece que tudo dói, que tudo está doendo. E essa dor, ela é psicosomatizada pelo teu emocional, pela tua tristeza, por tudo aquilo que você passa, aquilo vai tomando o teu corpo físico. A gente precisa dominar muita coisa em nós. E principalmente numa época como essa que nós estamos vivendo, onde as pessoas começam a se enxergar, a se olhar mais. As pessoas começam a conviver mais em família, a conviver mais dentro de uma casa. A gente começa a perceber que as pessoas trazem os problemas. E elas começam a viver os problemas. E é nessa energia de problema que muitas coisas acontecem. É nessa energia que muita coisa pode acontecer. A gente precisa, e eu digo isso a todo momento, é ter controle de muitas coisas que a gente traz com a gente. Porque a gente tem que vencer aquilo que está dentro. Os nossos fantasmas, as nossas dores, as nossas tristezas. Nós temos que ter força para vencer isso. Porque quando você não vence, aquilo que está dentro de você e está machucando, aquilo que você pensa e não consegue ter domínio, do negativo que você pensa, da tristeza que você carrega com você, ou mágoa, ou mesmo algo que você tem dentro de você e aquilo cresce, você perde o domínio das suas ações, das suas atitudes. Você passa a ser um ser perigoso. Porque a nossa mente, ela vira uma arma, se ela não for bem tratada. A nossa mente vira uma ferramenta destrutível, se você não tiver ela bem tratada, seus pensamentos. A gente fala muito isso, porque aonde, quando se fala em orixá, fala em ori, que é cabeça, o orixá, ele não pode lhe ajudar, se você estiver atrapalhado, ele não tem força para lhe ajudar, porque ele está, a morada dele é a sua cabeça, a morada da tua energia está na cabeça, uma cabeça sem energia, sem força. Você está realmente exposto, exposto, você se expõe a muitas situações de risco. Aí a pessoa pergunta, mas como assim, pai Anderson? Sim, muitas coisas podem acontecer, você fica vulnerável. A vulnerabilidade, não só de você ter atitudes negativas, mas como você também, acontecer coisas que você, que são inesperadas na sua vida. Porque a mente está fraca, teu corpo físico vai adoecendo, teu emocional, vai sendo bagunçado, e você quando acorda, você vê que você está numa situação complicada. Tem muitas pessoas que cometeram crimes, né, por um momento, um momento de fraqueza, por um momento de desleixo, por um momento de não ter domínio daquilo que sente, e depois acorda, para para pensar e fala, que besteira que eu fiz, meu Deus. Né, as pessoas, elas têm isso, que são aqueles cinco minutos que todo mundo fala, ah, deu cinco minutos na pessoa, é um minuto de um vento negativo, que você pode se comprometer por muitos anos da sua vida, ou até mesmo, por muita coisa que você errou, por muitas situações que você tenha feito de errado. Nós temos que saber lidar com aquilo que a gente traz com a gente. Nós temos que saber lidar com aquilo que nós, que a nossa, a essência fala, né, quando você não está bem, para o que está fazendo, se cuida, procura meios de você fazer uma energização, de você buscar uma luz dentro de você, uma tranquilidade, uma paz dentro de você, né, porque as pessoas, elas estão ficando doentes, muitas vezes, obsessivas, obcecadas, as pessoas estão ficando dependentes umas das outras, né, é o ar que eu respiro, fulano, tem que ser meu ou tem que ser minha, porque senão, eu mato, eu não quero mais ver essa pessoa com outra pessoa, eu não aceito isso, essas coisas são muito comuns hoje, antigamente a gente não via tanto, como a gente vê hoje, as pessoas enfraquecidas, doentes, né, porque você passa a ser uma pessoa doente, a partir do momento que você é dependente do outro, a partir do momento que você quer viver a vida que o outro tem, ou você quer estar na vida do outro a qualquer custo, nós temos que ter a nossa energia, nós temos que pensar que o outro é livre, nós temos que pensar que cada um tem a liberdade de buscar aquilo que, aquilo que, aquilo que tem desejo, aquilo que sonha, aquilo que gosta de fazer, aquilo que gosta de, de, de praticar, a gente não pode é querer que o outro esteja na nossa mão o tempo todo, a gente, que a gente tenha domínio sobre tudo do outro, então nós estamos vivendo um momento difícil, onde as pessoas estão cada vez mais fracas, cada vez mais doentes, a gente percebe que a humanidade precisa ser tratada, a humanidade precisa ser cuidada, porque quando a gente liga a televisão, nós vemos situações de guerra política, nós vemos situações da própria doença que está aí fora, que Deus está tentando nos mostrar algo através disso, Deus está permitindo para que a gente veja algo através disso, mas não, o que a gente vê é assim, são crimes e mais crimes e a pandemia acontecendo e paralelo a isso, uma guerra, uma guerra humana, uma guerra onde as pessoas, elas não estão tendo controle das emoções, controle daquilo que sente ou pensa, as pessoas estão descontroladas e não conseguem vencer a si mesmo, que é o mais difícil, a gente tem que ter domínio do que a gente sente, a gente precisa dominar aquilo que a gente pensa, a gente precisa se direcionar e direcionar a nossa energia para as coisas positivas, porque não adianta você se comprometer com uma coisa que não é boa, porque você vai estar comprometido e amarrado naquilo que não é bom, e muitas vezes tudo tem um tempo, a gente precisa entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo, as coisas são cíclicas, as coisas mudam, a vida, o planeta está girando, o planeta está em rotação, nós estamos caminhando, a cada dia que passa é um dia diferente, é uma data diferente que não voltará mais, então a gente precisa saber lidar com tudo aquilo que a gente traz com a gente, para que a gente possa andar em evolução, ter uma evolução nesta terra, tirar algo bom daqui, a gente precisa sair daqui quando a gente é recolhido, mas com alguma coisa muito boa, nós não podemos sair comprometidos com a energia de um, com a energia do outro, ah, porque eu amei fulano e agora eu vivo doente, porque eu quero, as pessoas, elas precisam ter consciência de tudo, né, é um pouquinho de você parar para pensar, saber lidar com aquilo que você, com você mesmo, com tudo seu, você precisa parar para pensar para saber lidar, porque muitas vezes você vai caminhando sem parar para pensar, você mesmo desconhece você, você não sabe quais são as suas atitudes diante da vida, porque as pessoas que cometem um crime, elas nunca imaginaram que poderiam cometer um crime, muitas delas, nesses relacionamentos, relacionamentos doentios, elas nunca imaginam que poderiam matar, e acabam matando, porque elas desconhecem aquilo que elas trazem com elas, e não respeitam o sagrado, e não respeitam Deus, elas não conseguem enxergar Deus, vivem cegos, então chega uma hora que nós precisamos tirar os conflitos internos que a gente traz com a gente, e que a gente vai absorvendo, você vive uma guerra dentro de você, e a guerra, ela não é fora de nós, essa guerra que nós estamos vivendo, é uma guerra que está dentro de nós, não é uma guerra que está fora, é uma guerra que está dentro de nós, a gente precisa vencer isso, porque as pessoas, principalmente o jovem, que vai crescendo, que vai sonhando, que é cheio de desejos, tem desejos de crescer na vida, de realizar sonhos, e aí o que que acontece, você começa a se fragilizar e não perceber, você começa a não ter domínio daquilo que você pensa, daquilo que você sente, sem você perceber, e aquilo vai tomando uma proporção tão grande na tua vida, chega uma hora que você desconhece você mesmo, você não sabe quem é você, você não sabe do que você é capaz ou mesmo daquilo que está acontecendo com você, ou você se autodestrói, que é muito comum acontecer, a pessoa não quer mais viver, a pessoa fica cansada da vida, a pessoa não quer mais falar com as pessoas, não se torna mais uma pessoa sociável, a pessoa não é mais uma pessoa amável com nada, ela vai ficando dormente diante da vida, ou senão ela vive atacando as pessoas, ela vive atacando um, atacando o outro, ela quer atacar, porque a forma dela se defender é o ataque, e quando entra alguém que quer amar essa pessoa no caminho dela, que quer proteger essa pessoa, que quer trocar alguma coisa com essa pessoa, ela acaba sofrendo, porque ela vê que essa pessoa não está preparada, ela ataca o tempo todo porque ela não está bem com ela mesma, ela está mal resolvida com a energia dela, com o sentimento dela, com tudo que ela traz. Vibe Mundial FM, a rádio que muda a sua vida, Vibe Mundial FM.